Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Mas pra ir pra aula até eu tomar banho? Até pra ir pra aula? Eu pensei que pra ir pra aula ele tivesse algum estímulo de tomar banho Então gente, hoje o vídeo de hoje vai ser a espionagem dessa, olha Ei, ei Tá gravando Eu sei Olha, dessa daqui aqui Então, a gente vai começar de lá até espionar, tudo bem? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos espionar ela que fica na toaleta do meu pai A gente vai estar aqui em guardação de pano Olha como minha mãe não tem vergonha Mãe, aparece aí no vídeo, mami Olá, Beth Tudo bem? Estou comendo um delicioso pistache Então tá, becitos Beijos Tchau